Aí depois vai qualificar as partes, que nesse caso vai ser o Orlando e o comprador, seria isso? Então, qual que é o grande segredo, né? Nós nunca vamos confundir se são direitos possessórios com direitos hereditários. Direitos hereditários, entra partilha, entra direito de preferência, é outro mundo. O ideal lá que tem a anuência de todos, o ideal lá do direito hereditário que seja feito por escritura pública, tabuleiro de notas. Nós estamos em outro mundo, nós estamos no mundo da posse. Posse é enunciado 492 da Quinta Jornal de Direito Civil. Então, uma sessão de direitos possessórios e afins, a gente não se preocupa com direito hereditário, não tem nada a ver. Por isso, o título correto, sessão de direitos possessórios e afins com cláusula de posse. A doutora poderia chamar de sessão de direitos possessórios, mas é o nome mais bonito que eu acho, é instrumento particular de sessão de direitos possessórios e afins com cláusula de posse, tá? Ok. Aí vem o comecinho. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, de um lado na qualidade de comprometente vendedores, vírgula, denominados simplesmente vendedores. Aí vem o nome dos vendedores. Faz a qualificação mais completa possível, tá? Ok. Aí precisa da certidão de óbito ou não? Não precisa. Como é posse, não. O que eu gosto de fazer, quando eu compro posse, meu cliente compra posse, eu coloco anexo ao contrato. Então, já que você está me vendendo uma posse de 10 anos, então me dá documentos. Isso. Porque qual que é o segredo da posse? Se eu compro a posse com o contrato certo, que a sessão de direitos possessórios e afins, e faço um uso campeão imediatamente com soma de posse, eu já fiz o que tinha que fazer. Só que um dos grandes erros dos advogados, quando eu faço uso campeão com soma de posse, eu não posso provar a posse do meu cliente, porque ele não tem, ele tem um dia, um mês, um ano. Então, eu não posso esquecer nunca, jamais, de provar a posse de quem vendeu. Eu acho que duas dicas importantes na soma de posse. Primeira, eu só ganho o uso campeão com soma de posse se eu provar a posse de quem me vendeu a posse. Porque eu estou fazendo o uso campeão no nome do meu cliente, mas com a posse de quem me vendeu. E a outra dica, só cabe soma de posse com antecessor. Tem gente, tem muita advogada que eu já vi fazendo, que eu fiz contestação, inclusive, ele pega e soma a posse do tio e do avô. Não pode. A soma de posse, a lei fala isso, o Código Civil fala isso. Em 1243, o Código Civil. Eu só posso somar posse com antecessor. Entendeu? Aham. Que aí seria o Orlando. Isso. Só antecessor. Que é quem vendeu, né? Sim. Aham. Aí, como a filha dele está vendendo, aí ela não entraria, né? A soma de posse, ela é legal, já está pacificada, já está na lei. A soma de posse pode ser originária. Eu recebo a posse do meu pai e da minha mãe, em vida ou em morte. Ela pode ser onerosa ou não. E ela pode ser em vida, né? Então, foi comprado. Então, esse contrato tem que aparecer quem está vendendo a posse. Só que ela está vendendo a posse do pai porque o pai faleceu, não é isso? Isso. Então, o que pode fazer? Nesse contrato, coloca lá, da origem e da posse. Ela recebeu, o pai cedeu para ela, pós-morte, a posse, deu um imóvel irregular, entendeu? Essa é a história, a origem da posse dela. Ok. Depois, a doutora apresenta os vendedores, ou a vendedora, depois a doutora aparece lá. De outro lado, na qualidade de compromissário, compradores da posse, então, aparece os compradores. E aí, já vai. Cláusula 1. Os vendedores, ajustam títulos, são senhores ou senhoras, posseiros, com posse exclusivo, gestão exclusiva. É a única herdeira, ou herdeira, se ela não é a única herdeira, da posse de fulano, falecido na data tal. Ela é a, tem mais irmãos, posse, né? São 11, faleceram 4. Aí, nesse caso, ela vai colocar herdeira, né? Coloca herdeira. Coloca herdeira, como origem da posse, mas não deixa de colocar que ela é possuidora, que ela possui a posse exclusiva, a gestão exclusiva da posse, porque a herdeira, é como ela recebeu a posse, foi cedida para ela. Mas, precisa deixar claro que ela tem a posse. só pode vender a posse quem tem a posse. Sim. Aí, ela é, como ela, assim, ela paga o IPTU, né? Ela que paga o IPTU, somente, os irmãos não ajudam, e ela que manda alguém limpar o terreno, né? Que tem um terreno bem grande, ela manda limpar o terreno, até para não dar bem, essas coisas, né? Para os outros vizinhos não reclamarem. Ela que, cuida do imóvel, os outros irmãos, não. Eles não fazem isso, mas ela não mora no imóvel. Ela mora em outro lugar, aqui de frente da mota, mas ela só, só cuida, só. Ah, mas isso não tem problema. Sabe por quê, doutora? No passado, era uma discussão muito comum. Ah, só pode vender a posse, ou fazer uso campeão quem mora no imóvel. Mas, é errado. Pode vender a posse ou fazer uso campeão quem tem a posse. E a posse qualificada para uso campeão pode ser direta, indireta ou alternada. Então, se ela mora, tem comércio, posse direta. Se ela aluga ou empresta, posse direta. Mas, é muito comum no Brasil a pessoa ter a posse alternada. E o que é essa posse alternada? Eu tenho a chave no bolso. Eu faço benfeitorias, eu faço manutenções, eu tenho a chave no bolso. Mas, eu não moro. Eu não alugo, não empresto. Então, é a posse dela, a posse alternada. Então, não tem problema nenhum, viu? Ah, tá bom. Então, aí, depois da cláusula 1, que aí é os vendedores... Isso, aí começa, né? Depois da apresentação, na verdade, eu não chamaria de... 1 seria a primeira cláusula, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, aí apresenta os vendedores. Depois, de outro lado, os compradores. Aí sim, vem para a cláusula 1. Aí a doutora pode até colocar objeto. Olha como que fica legal, quer ver? Depois que a doutora qualificar os compradores, a doutora faz assim. Nome completo, domiciliar do endereço tal, cidade tal, estado tal, vírgula. Tem entre si, vírgula, justos e contratados os seguintes direitos ou o seguinte aceitam a outorga. A doutora... Aí põe dois pontos. A saber, dois pontos. Aí começa a cláusula 1. Ah, entendi. Aí... Aí fica 1. Cláusula 1. os vendedores ou as vendedoras ou a vendedora a justo tipo é senhora possuidora da posse de forma exclusiva, legítima possuidora do seguinte imóvel. Aí a doutora apresenta o endereço do imóvel. Porque como é posse a situação fática, o interessante é qualificar bem o imóvel direitinho, né? E a acima... Ok, entendido. Aí depois dessa... Aí normalmente... Depois desse... vem a cláusula 2, né? A cláusula 2 fala que o presente contrato foi feito de boa fé, foi estipulado. Aí vai pra cláusula 3, né? A cláusula 3 a doutora fala que adquire qualquer outro direito também, que é alguns afins, né? Sim. Aí normalmente dá pra criar nessa cláusula 3, dá pra criar parágrafo único, aí já fala que é a origem da posse, ela adquiriu a posse porque o pai cedeu pra ela após a morte, aí menciona o nome completo do pai, dá pra fazer isso também, né? Que ela tá vendendo direito de posse porque ela tem a posse exclusiva. Dá até pra abrir o tópico, o parágrafo 2, importante deixar claro que aqui não se discute direitos hereditários, não é uma venda de direitos hereditários, mas sim direitos possessórios e afins, conforme é enunciado o 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Ótimo. Aí criaria, vai, parágrafo único, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, no segundo fica evidente que esse contrato traz a possibilidade que o comprador regularize a qualquer título com soma de posse através de urbe, uso campeão. A doutora pode fazer isso também, né? Sim, sim. Pode abrir uma cláusula específica, é a quarta cláusula, cláusula 4, da soma da posse, dos efeitos da soma da posse. aí pode mencionar o anunciado 492, o artigo 1243 do Código Civil, né? Uhum. Aí lá para a cláusula sexta, a doutora pode colocar o tópico do valor do negócio. Ah, ok. Aí depois, da forma de pagamento do negócio, aí seria um parágrafo único, um exemplo. Uhum. Aí depois, acho que vale a pena colocar da responsabilidade de entregar o imóvel vazio e desocupado. Uhum. Aí seria a sétima, mais ou menos, né? Aí mais uma cláusula, da responsabilidade pelo imóvel após a assinatura do contrato, ou da responsabilidade das despesas com a transmissão do imóvel. Uhum. Aí a doutora pode também da responsabilidade de entregar documentos e assinatura do contrato, que tem que entregar com firma reconhecida, tem que entregar os anexos, né? Porque esse contrato é muito importante que o vendedor, ela entregue, ó. Olha 10 contas de água no nome do meu pai, ó. As benfeitorias que ele fez o recibo, ó, o pouco que eu fiz também. Por quê? Porque na hora que o comprador paga, o vendedor some, né? Então, o ideal é já amarrar nesse contrato, entendeu? Entendi. Aí já entrega todos os documentos que ela possui, né? que ela possui. Dá para criar uma cláusula décima segunda da ciência do estado de conservação. Uhum. Depois, nesse contrato de sessão de direitos processórios, pode fazer o quê? Dar irrevogabilidade e dar irretratabilidade, né? Que é uma cláusula importante. Uhum. Calcula aqui que seria a décima terceira cláusula. A décima quarta, o título seria da inexistência de litígio briga, né? Porque ela está comprando imóvel e até então não tem briga. Pode ser que ocorra, né? Mas até então não tem, né? Dizendo uma bola de cristal, a gente não tem. As pessoas mudam de ideia, né? Mudam de cabeça. É verdade. Por uma questão de minutos, né? podem mudar, mas eu acredito que com ela não vai ter litígio. Eu vou ser sincero, eu acho que a compra e venda de posse, quando você faz o do dirigência, né? Que é aquela auditoria, puxa a certidão do distribuidor cível, distribuidor federal, da esfera estadual, federal, criminal. Quando você consegue detectar que quem está vendendo não é um grilheiro, eu vou falar uma coisa, doutora, é mais difícil dar problema do que muitas vezes um imóvel que você compra regular de uma pessoa problemática, né? Que é voltar atrás. É verdade essa, né? É verdade. Agora... Porque aí você... Pode falar. Não, imagina. Pode falar, doutora. Porque aí vai fazer a pesquisa, né? O indigências, para ver se ela a certidão é distribuidor cível, criminal, para ver se ele não, se a pessoa não tem nenhum problema, né? É o problema que eu digo, assim, algum conflito, se ela está tudo correto, né? Para depois... É claro que a orientação é sempre de comprar imóvel regularizado, porque você já recolhe o ITBI, já faz escritura pública, tabelão de notas e já registra. É o mundo ideal. só que comprar a posse, poxa, as pessoas compram. É uma realidade no Brasil, porque 70% dos imóveis no Brasil são irregulares, né? O Brasil tudo é muito caro, o serviço carturário é caro, e o perigo não está na compra da posse. O perigo, na verdade, está porque fazem um contrato errado, não fazem o uso campeão, não usam a soma da posse, querem fazer o uso campeão em nome de terceiro, né? Ou querem fazer o uso campeão tentando provar a posse de um dia. Como que você vai ganhar um uso campeão desse, né? Então, os erros são mais erros profissionais dos colegas advogados, corretores, do que propriamente do negócio em si, né? Aham, sim, sim, claro. É verdade. Agora, doutora, não pode faltar a cláusula de rescisão, rescisão do contrato, estipula uma multa. Normalmente, a multa é 10% para quem desistiu, dê causa, né? Aham. E o foro de eleição também, né? Elege o foro de eleição. Ficaria a cláusula 22, mais ou menos, ali. Aham. E aí, a doutora depois coloca local e data, assinatura dos vendedores, pede para ir conhecer firma, assinatura dos compradores e testemunhas, né? Ah, são duas, né? São duas. São duas porque aí vira um título executivo extrajudicial, né? E a doutora, quando tem um corretor no meio, coloca ele para assinar. A doutora pode assinar como advogada se quiser. Pode colocar documentos anexos ao contrato e traz o rol de documentos, um, dois, três. Pode fazer isso também. É muito comum. Se caso não tiver corretor, pode fazer o corretor? Pode, pode sim. Aham. Ok. Arrasou. A doutora acabou de fazer um contato com três salários mínimos aí. É claro que a doutora... Tá ótimo. Aí, depois que o comprador, né, já estiver na posse, aí ele vai fazer o uso campeão, o nome... Isso, aí o comprador é o ideal que ele faça o uso campeão, né? O quanto antes, para usar como blindagem. Sim, sim. Aí o uso campeão vai ser feito no nome do Orlando, né? Não, o uso campeão vai ser feito no nome do comprador. Isso, isso. É, do comprador. Eu tenho muita orientação, né? Os colegas, ah, faz o uso campeão no nome que é mais fácil, mas é uma fria, né? Quando você faz o uso campeão no nome de terceiro, normalmente lá na frente dá errado, porque alguém morre, alguém muda de ideia, alguém quer uma atualização do valor, então é complicado, né? O ideal é fazer o uso campeão sempre no nosso nome, no nome do nosso cliente, usando as teses que nos ajudam nisso, né? Que é a soma de posse, entre elas, né? Sim, sim. Entendi. Aí o uso campeão vai ser a soma de posse, né? A soma de posse. Eu orientaria a doutora a usar as duas coisas. Usa a tese da soma de posse, artigo 1243 do Código Civil, mas também é importante usar, além da tese de soma de posse, a posse complementar. Aí anota a jurisprudência, é 1361-226. 226? 226. 1361-226. Aí a posse complementar seria do Orlando, né? Na verdade, a soma de posse é a soma da posse que ele vendeu pra nós. Mas a posse complementar, ela é muito importante também, porque eu distribuo uma ação do uso campeão no meu nome. E eu vou falar, juiz, essa ação de uso campeão, se ela demorar 2, 3, 4, 5 anos, esse prazo para uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Entendeu? Entendi. Isso não era possível, né? Você tinha que fazer o uso campeão no passado e tinha que ter o lápis temporal preso, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos. Hoje não. Hoje você faz, o tempo que durar a ação, esse tempo não é perdido. Você consegue somar a posse, né? Uhum, sim. E ajuda, ajuda, porque deixa de ser uma tese só, né? Passa a ter duas teses, né? Sim, é até melhor. É até melhor. Então, aí, aí seria isso, faz esse contrato, um instrumento particular e, em seguinte, depois, a uso campeão. O uso campeão. O grande segredo é esse, faz primeiro o contrato, depois o uso campeão. Ok. Aí, eu acho que por enquanto, nesse caso, é só. A doutora orientou bem, orientou o que tinha que fazer, ou seja, fez o que tinha que fazer, fez um trabalho de excelência, viu? Uhum. Aí explica tudo corretamente, tanto para o contrador, para o vendedor, para ninguém reclamar. A doutora pode até, estou à disposição, se alguém quiser meu trabalho para o uso campeão, me coloque à disposição. A doutora está lá, preparada para ajudar. Sim, sim, claro. Bom, aí, nesse caso, os herdeiros vieram, os irmãos dela vieram falando, aí a cliente, ela pode falar que está vendendo a posse. É, aí se os irmãos, ah, mas a gente não concorda, olha gente, a hora que eu vender lá, eu faço a divisão, ou eu não vou vender, eu não vou fazer a divisão, porque eu acho que eu tenho a posse exclusiva, aí deixa eles brigarem, a ação que normalmente eles vão fazer é a ação declaratória em unidade, mas por outro lado, a doutora trabalhou muito bem, a doutora blindou, dificilmente eles vão conseguir impactar com direitos hereditários aqui, porque não existe uma regra, a regularização de imóveis, eu tenho vários caminhos que eu posso chegar à regularização, não sou obrigado a fazer inventário, e fazer inventário por si só, não regulariza imóvel irregular, ah, o senhor Júlio, faz o inventário de fulano, mas o fulano que faleceu não tinha o nome na matrícula, então quando eu faço esse inventário judicial, extrajudicial, isso não quer dizer que eu vou regularizar o imóvel, eu não consigo, sim, claro, até que as pessoas pensam que o inventário vai regularizar a posse, mas não é. É que a gente aprende tanta coisa errada na faculdade, não é doutora? Sim, morreu o inventário, morreu o inventário, e não é, às vezes é os campeão, e é a mesma coisa, invadir a reintegração de posse, não, o seu cliente tem o que? Registro? Então é reivindicatória, o seu cliente nunca teve a posse, então é emissão na posse, que não é processória, a faculdade é maravilhosa, senão a gente não estaria aqui, mas que ela deixa a desejar, deixa, não é doutora? Faz parte, não é? Faz, faz parte, verdade? Bom, aí, eu acredito que nesse caso, é isso, seria isso mesmo, que eu teria para conversar com o senhor, aí eu posso passar para o próximo? Pode, pode sim, fica à vontade. Eu tenho cliente, que ele está fazendo a compra de um imóvel rural, de um sítio, aí ele já está... Aí sempre faz o do dirigente, sim, doutora, sempre faz, né? Sim, é isso que eu... E quando eu falo fazer, fazer, o cliente tem que pagar a doutora, né? Tem que pagar, hoje o do dirigência é de dois até cinco salários mínimos, e a doutora tem a opção de fazer o do dirigência e cobrar certinões por fora, ou já embutindo o serviço, e tem aí, se a doutora quiser, olha, eu faço o do dirigência e já faço o contrato para vocês, aí fica do seu critério, entendeu? Ah, ok. Aí o do dirigência, nossa, eu já notei aqui, Isso. Aí é certinão de distribuidor cível, na esfera estadual e federal, e também de criminal, né? da pessoa. Isso. Aí, depois aí, é um contrato preliminar, com topógrafo, como que seria? Na verdade, a doutora, se a doutora está participando da transação imobiliária, o primeiro passo, o serviço que a gente pode prestar é o do dirigência. Depois que fez o do dirigência, normalmente é o contrato preliminar, só para amarrar o negócio. E aí depois, se a área é muito grande, aí o ideal é fazer uma topografia, para não ter saldo remanescente, sobreposição de área. E aí fez a topografia, bateu todas as informações, ninguém está engajando ninguém, todo mundo está mais confiante, aí vamos para o contrato definitivo. O contrato definitivo pode ser já a escritura pública. Se a transação é... O contrato definitivo sempre vai ser a escritura pública. Sempre vai ser a escritura pública, só não é a escritura pública quando o imóvel é irregular, aí não tem como. O imóvel, eu acredito, a gente está... A gente, por enquanto, pensa que é irregular, por isso que a gente vai verificar. Mas vamos trabalhar se ele fosse irregular. O meu cliente, ele vai fazer o pagamento de forma parcelada, ele vai dar uma entrada agora e o restante do pagamento seria no final do ano, seria em dezembro. E o proprietário do sítio, ele não quer fazer a escritura agora, ele quer fazer a escritura no final do ano, porque ele pensa que o meu cliente não vai... Pode pensar que não vai honrar os pagamentos, por isso que ele não quer fazer a escritura agora. E o meu cliente, ele quer assim, qual é a segurança que ele pode ter, já que o proprietário da terra não quer fazer a escritura agora? Aí seria um contrato de compra e venda? Não, na verdade, quando o vendedor não quer fazer a escritura, ou o comprador, ou tem pagamento no meio, doutora, o melhor é fazer um compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda. Ok. Aí, aí nesse compromisso de compra e venda...